Música Hoje vamos apresentar a entrevista com a banda Maria Vai com as Outras. Elas relatam a energia que passa por elas no ato de tocar e contam como é vibrar na batida do coração paralímpico. Música Essa gravação, esse momento, eu acho que tem essa tensão, eu acredito que todo mundo está na mesma pulsação, uma energia muito boa, já está numa ansiedade, não só para fazer uma, não vou dizer só, mas não só para fazer uma gravação que vai aparecer em vários lugares, várias pessoas no Brasil vão assistir. Mas a energia, a situação, é uma Paralimpíada, então assim, eu acho que tem todo um diferencial que... no Brasil, eu acho que tem todo um diferencial que vai para a gente fazer uma grande diferença também. Para mim a melhor conquista, a maior conquista é o público. Eu acho que assim, é um reflexo direto. Quando a gente está no palco e a gente consegue ver a alegria das pessoas, é assim, é pronto, alcancei o que eu queria, sabe? Foi muito legal, porque a gente, acho que na primeira batida, no primeiro toque de tambor, assim, a gente já sente uma... Parece que a gente, conforme a gente vai tocando, o compasso do coração vai batendo, assim, todo mundo no mesmo compasso. É muito gostoso, é muito gratificante. As pessoas, assim, elas se envolvem, dá para ver o brilho no olhar, dá para sentir, a impressão que dá é que está todo mundo na mesma batida, é muito legal. Energia. Na mesma energia, no mesmo compasso, é emocionante. Quando a gente toca, assim, a gente sente o coração pulsar, né, e acelerar dentro, assim, vai passando pelo corpo todo aquela pulsação muito forte, passa pelo rosto, chega no braço e chega na baqueta, como se a baqueta fosse uma extensão do braço mesmo, e a pulsação ali na ponta fosse do próprio coração mesmo. É, extravasa, assim, para fora. Nós estamos preparados para essa batida! E você? Legenda Adriana Zanotto